Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Diego Mendes Nesse vídeo eu vou mostrar a você como é que você dá boot aí no Samsung, beleza? Esses de marca nova aí do Samsung Eu já conectei aqui o meu pendrive, ó Já tá aqui o pendrive com o Windows, tá? Eu vou vir aqui, ó, aperto, você reinicia o seu computador Vou colocar ele pra reiniciar aqui Depois que reiniciar, aí você, quando ele estiver iniciando aí, você vai apertar F2, tá? F2 aqui, ó, esse botãozinho, certo? Você aguarda ele ficar aí com a tela preta Você vai aguardar, tá carregando Eu convido você também pra se inscrever aí no meu canal, beleza? Esse canal aí onde você está assistindo esse vídeo Canal Diego Mendes no YouTube Você se inscreve aí e compartilha esse vídeo aí com outras pessoas, beleza? Se ajudar você Pronto, aí você aperta F2, ó Quando ele apagar assim, você aperta F2 Ele vai carregar essa tela aí Você fica apertando F2 Até ele ir pra uma tela de boot, ó Samsung BIOS Configuration Pronto, chegando aqui, você vai aí com o cursor do mouse e aperta em Advanced Aí você deixa só esse aqui ativado, ó On e os dois de baixo, Off Depois você vem aqui em Boot, ó Boot Clicando aqui, você vai deixar os três desativados Tá? Você deixa os três desativados aqui, ó Certinho? E depois você aperta aqui, ó Save Você vai clicar aqui E depois você vai dar um OK E agora em vez de você apertar F2 Você vai apertar F10 Aqui, ó F10, ó Você fica apertando F10, ó F10, F10, F10 Pronto Observa Que ele já tá mostrando aí Pra você selecionar o boot O meu pendrive é esse do meu aqui, ó USB Disque 2.0 Você apertando Enter Ele já vai entrar aí no seu pendrive, ó Já tá carregando aí o meu pendrive Ele demora um pouquinho pra carregar Porque O meu pendrive é um pouco Desorientado Mas Ele já vai carregar aí O meu pendrive Pronto Observa aí que ele já tá carregando, ó O Windows do meu pendrive, tá? E aí Depois você só dá prosseguimento aí No seu Na sua instalação Certo? Observa aí, ó Que ele já vai pra O A página de instalação Do Windows 10 Beleza? E aí você dá o seu grau aí No seu computador Muito obrigado, pessoal Esse é mais um vídeo aí Do canal Diego Mendes Se você gostou Compartilha esse vídeo Compartilha com seus amigos Pra ajudar outras pessoas Muito obrigado Valeu, abraços E até a próxima Conhecimento sempre Valeu Se inscreve aí no canal, tá? Tchau Tchau